Então gente, aqui eu vou reproduzir para vocês o vídeo original, ainda bem que ele tinha um vídeo original, porque para vocês verem a trela do Pix e Guto, que é meu primo, botando o Pix de castigo. O Pix é muito treloso, vou botar o vídeo para vocês verem o castigo que ele vai receber, agora o vídeo está perfeito. Safado, olha o que você fez aí, safado, olha o que você fez aí, e agora quem vai limpar é você? Não é, né? Seu safado, vai ficar de castigo, vai ficar amarrado até a tarde. Vocês viram o pai dele dando moral, aí botando no castigo o Pix. Realmente é assim, é o dia todo. Às vezes tem que ficar preso no quarto, os dois, no quarto que tem as bicicletas, porque os cachorros. Rasga os sapatos, os cabestos da sandália, arranca os cabestos da sandália, o cachorro arranca a cortina do banheiro, do box. Esses cachorros são tão trelosos, quando eu cheguei lá ontem para almoçar, os cachorros foram para cima de mim, aí ficaram em cima do meu sapato. Tive que prender os cachorros para eu poder almoçar, porque eles não param. Eles são carinhosos, mas eles não param, quer rasgar o desenfiador, quer rasgar o sapato, quer rasgar a meia. São danados os dois. Aqui está um só, que quem faz as piores estrelas no momento é o Pix, porque o Iti, que é o outro blue boiadeiro, ele ainda está se adaptando, mas já está muito treloso também. Eu vou acompanhar em vídeo eles e a irmã deles, que é adulta, até no futuro, quando ela tiver a primeira barriga dela, né? Ela já chegou perto disso duas vezes, mas ela teve babésia, que é a doença do carpato, aí por causa disso, como ela vinha tomando os remédios, tudo insegurou, tomando as vitaminas dela, ou que tem que tomar muito ferro, etc, vitaminas que contém essa substância, ela agora está muito bonita, está forte, está pronta para a primeira cria dela. Quando ela tiver, a gente vai acompanhando também. Essa raça, ela é Bluehead, se não me engano, que é chamado Blue, aqui no Brasil, Blue boiadeiro, que é uma raça da Austrália, tem o Bluehead e o Blue, e o Blue, Bluehead, boiadeiro e Blue boiadeiro, que é este aqui. O Head, ele é avermelhado, como se fosse marrom. Até no mercado livre você consegue comprar um cachorro desse, é 4.500, 5.000, um filhote de um cachorro desse. Eles são cachorros muito trabalhadores, eles trabalham conduzindo vacas, manadas de boi e ovelhas na Austrália. Eles são cachorros preparados para isso, eles têm muita energia, eles são muito trabalhadores mesmo, eles nunca param. E eles escolhem o dono e ficam totalmente fiel àquele dono. As outras pessoas, eles são carinhosos e aceitam, mas eles são muito ciumento e muito fiel àquele dono que ele escolheu. É bem interessante. No futuro, quem sabe, quando o meu irmão decria que eu posso até vir ficar com o filhote, eu não tenho certeza. Porque eu tenho medo que minha cachorra Bacé pegou também a babésia, que é a doença do carrapato, e ela sofreu muito. Ela morreu dessa doença, mas passou 45 dias, ainda fez cirurgia, tirou útero, que foi um engano. Eu só vim descobrir a doença dela quando eu levei ela para a faculdade. Porque teve dois veterinários que viu tudinho, mas não descobriu a doença. E na faculdade daqui do Recife, de dois irmãos, a professora estava dando aula, quando ela veio, ela foi dizendo para os alunos, o que ela veio, as pintinhas na barriga, o olho dela, foi dizendo a doença tudinho. Quando eu fiz o exame de sangue da minha cachorra, eu já não tinha mais jeito, porque o sangue dela já estava cremezinho. Aí não tinha mais jeito. Quando eu cheguei, minha cachorra morreu. Eu fiquei muito triste, porque eram 13 anos que eu tinha minha cachorra Bacé. Ela só teve uma cria, a minha cachorra. E eu gostava muito dela, o nome dela é Jujuba. Uma cachorra muito amorosa, era uma amiga danada. Aí de lá para cá, eu fiquei com medo de criar. Eu já ganhei um porro que o meu irmão, a esposa dele, ganhou aqueles porros, cor de champanhe, que são bem caros. Eu trouxe ele umas três vezes e não consegui ficar com ele. Depois eu ganhei outra Bacé Preta também. Ela veio para mim, que é a Fanny. E eu mandava ela de volta, porque eu não consegui criar ela com medo de pegar essa doença. Porque aqui a doença é certa a pegar. Porque aqui tem muito cavalo, muita vaca nas áreas aqui e deixa os carrapatos, né? O que transmite essa doença é o carrapato estrela. O da minha vizinha, os dois cachorros dela pegou. Um pegou três vezes e na terceira vez ele não suportou, ela gastou muito em veterinário. E o outro cachorro, que é um coxpense que ela tinha, pegou em torno de onze vezes. Ele pegou aí, ele ficou com muito problema no rim, em fígado, no coração. E a última vez que ele pegou, ela gastou muito. O cachorro gastou muito, deu muito trabalho. Hoje em dia ela cria gato, ela também tem medo. Aqui onde a gente mora dá muito essa doença por causa dos animais soltos. Porque são vacas e cavalos, né? Que eu moro numa ilha. Então, a irmã dele pegou também. Quando eu vi que ela estava estranha, ficando com os ossos da bundinha muito para cima, aí eu disse para a Eduarda, Eduarda, a cachorra, ela está com babésia, Eduarda. Vai logo para o veterinário, cuida dela. Ali foi em tempo. Que ela já estava um pouquinho sem querer comer, meia triste. Aí a Eduarda levou para o Recife quando foi um bom veterinário. Ele descobre logo, fez o exame de sangue e tudo em babésia. Começou a tratar, começou a tratar, recuperou ela, ela está linda. Aí tem um comprimido de carrapato, eu não lembro o nome agora. Depois vocês perguntam aí na conversa que eu digo. Que meu irmão compra, que dá um comprimido desse, é setenta e poucos reais o comprimido. Todos os cachorros dele tomam. Aí passa três meses que não fica um carrapato nem uma pulga no corpinho do cachorro. É três meses certinho. A cada três meses tem que comprar um comprimido desse para cada cachorro. A última vez até foi com o Eduardo, numa casa criatória e a gente comprou o comprimido. Porque sem tomar esse comprimido não dá realmente, aqui onde eu moro não dá para criar. Porque é certo, o carrapato que transmite essa doença chamada babésia é o carrapato estrela. Que é aquele carrapato vermelhinho que parece um aranhazinha. Não é todos os carrapatos que estão infectados com a doença. Aqui no caso da ilha, muitos carrapatos têm essa doença. Aí infelizmente é assim. Então eu tenho uma parceria com o PagBank. Se quiser alguma máquina do PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha de mata, câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Tchau, tchau a todos. Se inscrevam no canal, dê um joinha, estamos juntos. E aí está a trela do Blue, do Pix, e o pai dele dando um carão nele.